... ... ... O Gui Ferreira e o Gustavo Aquino Filho do Michael Está aí com a Ma haftira numera 17 O Vitor De Paula Com a Ma haftira numera 137 O Arturzinho Ferreira Pela primeira posição Piloto de Bras Norte Piloto de Bras Norte O Gui Ferreira Treinado pelo Giovanni Ferreira O Gui Ferreira, patrocinado pela TXR Pro MX Gráficos, Posto União de Bras Norte Radar Autopeças, Prefeitura Municipal de Bras Norte e Supermercado Bom Lar Tarciso Aguiar, Dudu Amesivos, Debox Lava Jato São os patrocinadores do Guilherme Ferreira, o líder Categoria Mirim até 12 anos com muita responsabilidade na pista Categoria Mirim, o Gui Ferreira é de Bras Norte O Gustavo Aquino é de Peixoto de Azevedo O Gui Ferreira é treinado pelo Giovani Ex-piloto de motocross, sofreu um acidente no Campeonato Brasileiro de motocross Numa etapa no estado de Mato Grosso na capital Cuiabá E ficou cadeirante Giovani Ferreira, hoje ele treina O Gui Ferreira Está aí o Giovani Ferreira não abandonando o esporte com muita garra de determinação Tem dois filhos que é piloto de freestyle O final do Marronzinho e o Gui Ferreira foi o melhor piloto na categoria Mirim do Brasil Lá no Paraná, lá no centro de treinamento do Marronzinho Portanto o Gui Ferreira está aí, na pista, mostrando para que veio É um garoto que se dedica, é um garoto que é cobrado, mas é um garoto dedicado acima de tudo Treinar com o Giovani Ferreira não é fácil não galera O homem exige mesmo dedicação Caiu o resultado O Gui Ferreira passa completando mais uma volta Aí o Gustavo Aquino que treina com o William Maschio Que também não é fácil não O William Maschio é um cara que conhece muito de motociclismo Portanto, trabalha muito duro com essa garotada Buscando cada dia melhor para eles E eles oferam Aí vem o Gui Ferreira pelo step jump Vai buscar a placa de uma volta O Gui Ferreira na ferradura central à direita da galera A galera na arquibancada está aí O piloto Gui Ferreira Número 511 Reapontando pela culpa da vitória agora Você vai conferindo comigo Ele vai receber a placa de uma volta Vem o Gui Ferreira Pode aplaudir, pode fazer barulho aí garotada Aí o Gui Ferreira Passa completa, mais uma volta Aí vem o Gustavo Aquino pela segunda posição O Atunzinho na cola dele O Atunzinho na cola dele Passando não O Arthur Eduardo perdeu algumas posições Fica agora pela quarta posição O Vitor de Paula assumiu a terceira posição O Atunzinho Aí vem o garoto que emociona o Brasil Aí vem o garoto que emociona a cidade Vim pra sorte Aí vem o garoto que emociona o Brasil Aí vem o piloto Guilherme Ferreira Vai comemorar Ele não perde mais O tema da vitória mais uma vez pra ele O garoto que emociona o Brasil Aí vem, aí vem ele Guilherme Ferreira Com o topo do ar da vitória De trabalho cumprido De tarefa resumida E bem feita Passa também o Gustavo Aquino Pela segunda posição piloto de Peixoto de Azevedo Aí vem, aí vem ele O Atunzinho de Itaituba Aí vem passando também pela quarta posição E aí vem ele O Atunzinho de Itaituba